Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com a série Carro dos Inscritos aqui no canal O vídeo de hoje, velho, o inscrito não colocou o nome dele, só que o nome do canal dele é BlaniSFM Então, velho, muito obrigado aí pelo envio, cara, eu peço pra vocês colocarem seus nomes, cara Na mensagem, galera, pra eu falar aqui o nome de vocês ao invés do nome do canal, né? Porque é melhor, eu acho, pelo menos, né? Então, velho, muito obrigado aí pelo envio, já vai deixando o like de vocês, já vai se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda, galera, e deixa aí nos comentários o que vocês acharam do carro dele Então vamos ver como é que ficou aqui, ó, é um Eclipsezinho Aqui no Need for Speed Underground 2, ele deu um zoom aqui na tela, pelo que parece, né? Parece que ele deu um zoom aqui, ó, pra gente ver melhor como que tá ficando Ele colocou, na minha opinião, o body kit mais bonito do game pro Eclipse Não tem como, esse body kit aí é maravilhoso, velho, espetacular Não tem defeito Agora vamos lá, aerofólio e fibra de carbono, ótima opção Colocou esse aerofólio aí? Não Vamos ver qual aerofólio que ele vai colocar Não, ele decidiu colocar o aerofólio normal Bom, na verdade, ele tá meio indeciso, né? Ele não tá indo seguir na ordem, galera Ele tá indo fazendo outras coisas primeiro, pra depois voltar, né? Ele não sabe que roda que ele vai pôr também Padrão, ó, ele colocou essa aí É, bacana, não, tem rodas melhores que essa, galera Rodas melhores que essa, mas ela não é feia, não Tá no esquema também Ele não tá seguindo, ele tá meio perdido também Igual teve um inscrito aí que mandou Um vídeo que tava meio perdido Ele tá meio perdido também, ó Ele tá indo, tá voltando Não tá sabendo o que que ele faz Né? Tá meio perdido Mas tá de boa Vamos lá, suspensãozinha pra dar aquela baixada no carro, né? Faltou ele colocar o aerofólio Faltou colocar um capô também Mas o capô ele pode colocar o dividido lá na frente Mas o aerofólio faltou Será que ele vai deixar o aerofólio padrão? Será que ele vai deixar o aerofólio padrão, mano? Ah não, aí eu prefiro que ele tem que colocar um aerofóliozinho Aftermarket, mano Na moral, o Eclipsezinho merece Esse pai não vai colocar o aerofólio, galera Agora eu tô preocupado com isso aí Vamos ver o que ele vai colocar Pretão A Gloss é a pintura que eu mais gosto aqui no game, né? Vocês sabem disso Olha, ele colocou um azul Diferente ali Aquela azul daquela tinta diferente Eu não sei falar o nome dela Mas o problema dessa tinta é isso, galera A gente nem vê que vinil que ele tá colocando Porque não dá pra ver direito Ele colocou outro azul O vinil de outra tonalidade de azul Gostei da ideia dele Pra falar a verdade Colocar duas tonalidades de azul Ficou bacana, galera A ideia dele ficou muito legal Faltou o aerofólio, mano O aerofólio, por favor Não, 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 cara Tá ficando bonito seu carro Coloca o aerofólio aí Pra ficar show de bola Pra ficar sem erro, mano É, tá colocando tudo azul aqui, ó Azul com verde Vai ficar o velocímetro Não, azul com azul Beleza Olha, ele já tá mexendo mais rápido mesmo Agora, tá tranquilo Neon no capuzinho agora No motor Pra ficar tranquilo também Ah, mano Não acredito que ele não vai colocar o aerofólio, galera Nossa, ia ficar show de bola Olha como é que tá ficando bonito, velho Eu gostei dessa ideia dele aí De dois tons de azul, velho Ah, mas aí eu prefiro Nossa, velho Vai ficar faltando muito o aerofólio Colocou o farol em roxo também Eu acho que foi meio distoante esse roxo aí No farol Level 3 de hidráulica, padrão Vamos ver agora aqui, ó O porta-malas aqui Que ele vai arrumar É, dá Colocou só os subs ali Do Need for Speed mesmo, né E vai colocar aqui A porta abrindo pra cima Já finalizou? Nossa, galera Ele não colocou, mano O aerofólio Nossa, vai ficar faltando Porque realmente Eu gostei muito Dessa combinação de cor Que ele colocou aqui, ó Do azul mais escuro Com o vinil Esse azul mais claro Ficou show de bola Mas é isso aí Então, muito obrigado aí, velho Você que enviou o vídeo Não sei seu nome, né Infelizmente Então, galera Já vai deixando aí o like Já vai se inscrevendo no canal Deixa nos comentários O que vocês acharam do carro dele Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo Fui